Olá, crianças! Como é que vão vocês? Estão gostando das nossas aulas online? Estão realizando todas as atividades? A Tia está lá, ó, na plataforma, observando como é que vocês estão acompanhando, se vocês estão fazendo as atividades de vocês. Não deixem de fazer, tá certo? E hoje, nossa aula vai ser de Geografia. A gente ainda não tinha tido aula de Geografia. Então, a Tia quer que vocês peguem o livro, vamos para a página 30 de Geografia para começarmos a nossa aula de hoje. Lembrem de pegar todo o material, deixar tudo pertinho de você, para que você não fique se atrapalhando no momento das aulas. Pega a sua garrafinha, pega a sua caneta verde, o marca-texto, o seu estojo e vamos lá. Pois bem, hoje nós vamos estudar um pouquinho também sobre os modos de vida em diferentes países. Nós moramos aqui no Brasil, nós temos a nossa cultura. E as pessoas, Tia Laura, que moram nos Estados Unidos, também os povos de lá têm a sua cultura. E quem mora lá do outro lado do mundo, Tia Laura, no Japão, o Japão também tem a sua cultura, gente. Cada um de nós temos a nossa cultura, cada país, cada povo, cada grupo com sua cultura. O modo de vida das pessoas varia de acordo com o lugar onde elas vivem. E como o mundo é repleto de lugares diferentes, podemos observar pessoas vivendo de maneiras bem distintas, em várias, em diversas partes do planeta. Vamos observar? Agora eu quero que vocês abram o nosso livro de Geografia, aqui na página 30. A Tia vai colocar aqui a página para vocês não se confundirem. Peguem o marca-texto, para que a gente possa estar com ele bem na ordem que for para marcar. Então, eu vou pegar o meu livro também, o meu material, para fazer a minha leitura. Seria bom que vocês acompanhassem também do livro de vocês, porque fica mais nítido, não é? A letrinha fica melhor do que como está aqui na tela. Vamos lá. Modos de vida em diferentes países. Assim como no Brasil, em vários lugares do mundo, o modo de viver de pessoas é diferente um dos outros. Essas diferenças são ocasionadas devido à maneira como as pessoas se relacionam com a natureza, a maneira de se alimentar, as crenças religiosas, ao modo de se vestir e a língua falada. Veja a seguir alguns exemplos. Os mazais são povo que vivem em uma região da África. Eles apresentam um estilo de vida em que a presença de suas tradições culturais é muito marcante. As casas dos mazais são feitas com estacas de madeira, barro e esterco de vaca, que ajuda a protegê-los da chuva. Elas são construídas em círculos e no centro desses círculos abrigam o gado, principal fonte de alimento desse povo. Os mazais vestem roupas coloridas nas quais a cor vermelha se destaca. Olha aqui que vocês estão vendo a figura desse povo. Estão vendo o modo de vida deles? Na Índia, a maior parte da população é praticamente do hinduísmo, uma das religiões mais antigas do mundo. Os hinduístas, por considerarem o rio gangue sagrado, realizam cultos em suas margens e banham-se em suas águas para se purificar. Eles também bebem a água do rio e depositam as cinzas de seus mortos nele. Está vendo, gente? Tudo vai da nossa crença, tudo vai do que a gente acredita, tudo vai do nosso costume. Vamos para a próxima página. Página, aqui ó, página 31. Agora vamos para a página 31. População Tuaregue no deserto do Saara. Olha lá, gente, vamos ver agora o modo de vida dos Tuaregues. Os Tuaregueses são povos que vivem no deserto do Saara, no norte da África. Tradicionalmente, são comerciantes nômandes. Ou seja, eles não têm residência fixa. Nômandes, crianças, são pessoas que não têm residência fixa. Está certo? Eles estão aqui em um momento, amanhã eles já estão em outros lugares. Não tem casas secas. Os Tuaregueses, os Tuaregueses, ficam temporariamente em acampamentos no deserto e quando se deslocam de um lugar para o outro, utilizam principalmente os camelos. Olha, como vocês estão vendo aí. Que legal, né? Esses povos também pastoreiam alguns animais, como cabras e ovelhas, e utilizam túnicas longas e largas para se protegerem do sol. Os Esquimós, conhecidos também como Inuites, são povos tradicionais que também habitam territórios ao redor do Polo Norte, no Alasca, Canadá e Grã-Holândia. Vivem basicamente da caça e da pesca de focas, ursos e baleias. Sua moradia durante a caça denomina-se iglu e é feita de gelo. Olha aqui o iglu. Tipo essa casinha que a gente chama, não é verdade? Interessante, não é gente? Então, como a tia disse, cada pessoa, cada povo, cada grupo tem a sua crença, tem o seu costume de viver, tem o seu modo de vida. Aqui em cima vocês estão vendo um desafio, vamos lá, lê o desafio. Você considera importante valorizar os diferentes tipos de culturas e modos de vida de pessoas que vivem em outros lugares do mundo? Vocês acham, crianças, que isso é importante? Claro, para vocês saberem uma pergunta dessa, só é vocês se colocarem no lugar. Você acha que é importante para onde você for levar a sua cultura? Você vai querer ser respeitado aonde você chegar com a sua cultura? Claro, não é verdade? Claro que a gente quer ser respeitado pela nossa cultura, quer que as pessoas gostem da nossa cultura, achem legal o nosso modo de vida. Quem aqui não quer? E aqui no número 2, no caderno, elabore um pequeno texto explicando o porquê de sua resposta. Essa resposta você não precisa elaborar ela no caderno, tá certo? Basta você responder ela oralmente para mim aqui, esse número 1, tá bom? Vamos para a próxima página. Então, agora, vamos para o outro ponto bem importante também. Conhecendo os lugares e o modo de vida das pessoas por meio da internet. Não é, gente? Muito importante também. Hoje em dia, o nosso maior meio de comunicação é pela internet. Não é verdade? Redes sociais, e-mail, temos agendas eletrônicas. Então, tudo isso faz com que facilite a vida de muitas pessoas. A internet, ela nos possibilita conhecer novos lugares sem sair de casa. Ou seja, você conhece lugares novos, mas não fisicamente. Hoje em dia, você vai, pega lá o seu tablet, pega lá o seu notebook e você digita lá. Vamos supor, Japão. Então, você vai ver através de fotos, você vai conhecer o Japão através de fotos. Por isso que a gente diz que a gente conhece, olha, novos lugares, mas não fisicamente. Ou seja, nós não estamos lá, mas estamos conhecendo ele, né? Através de fotos, através de histórias. Quem é que não gosta de viajar pelo mundo desse jeito? Então, vamos para a próxima página. Aqui estamos na página 32, acompanhe. Tomem sempre sua água para ficar hidratado, não ficar com a gargantinha seca. E vamos lá, fazer mais leituras. Conhecendo os lugares e o modo de vida das pessoas por meio da internet. Acompanhe a sua leitura, que fica bem melhor que você acompanhar a leitura pelo livro na página 32. A rede mundial de computadores, que é a internet, é um meio de comunicação que nos permite ter acesso rapidamente a diferentes informações sobre outros lugares, sejam eles próximos ou distantes de nós. Criança, esqueceu de pedir para vocês, olha, pegar o marca-texto e começa a marcar daqui, olha, o primeiro parágrafo. Vou ler novamente, tá? A rede mundial de computadores, que é a internet, é um meio de comunicação que nos permite ter acesso rapidamente a diferentes informações sobre outros lugares, sejam eles próximos ou distantes de nós. Continua grifando. Por meio da internet, além dos lugares, podemos conhecer, em poucos minutos, as paisagens de diversos lugares. Também podemos aprender sobre a alimentação, a vestimenta, a religião, a crença, a língua falada, os tipos de moradias e o modo de vida das pessoas que vivem neles. Continua grifando. Atualmente, grande número de pessoas pelo mundo são usuários da internet e para acessá-las utilizam diferentes equipamentos, como computadores, notebooks, celulares, smartphones e tablets. Podem parar de grifar aí e vamos prestar atenção na leitura. Então, como vocês estão vendo aqui, hoje em dia, hoje em dia é muito difícil até uma criança não ter um aparelho eletrônico desses. Não é verdade? Então, hoje em dia, a gente tem um meio de comunicação muito extenso. A gente pode se comunicar através dos celulares, através dos tablets, dos notebooks, não é verdade? De aparelhos eletrônicos como esse. Então, desafio. Você costuma utilizar a internet em seu dia a dia, mas como é criança que vocês costumam utilizar a internet? Só para jogos? Não, não é gente? Nós também temos que utilizar a internet como uma ferramenta de pesquisa para que a gente possa ir mais além da nossa imaginação quanto à educação. Nós temos hoje em dia vários sites que nos permitem baixar livros educacionais. Pede para a mamãe, pede para o papai, ajudar você a manusear esse aparelho eletrônico e também para que essa ferramenta sirva para você se educar mais ainda. Ter bons hábitos de leituras, jogos educativos, não é? É muito bom vocês terem acesso a esse tipo de comunicação. Então, você costuma utilizar a internet em seu dia a dia? Em qual situação? Me respondam aí que eu quero ouvir. Número 2. Em sua opinião, se utilizada corretamente a internet é útil à vida das pessoas? Justifique a sua resposta. É aquilo que a tia estava dizendo. Se a gente usar a internet como uma ferramenta para que a gente tenha o conhecimento de coisas legais, vai ser legal o nosso conhecimento, não vai? Porém, se a gente usar a internet de forma negativa, também vai ser negativo o nosso conhecimento, não é? Então, vamos sempre optar por boas informações, por bons conhecimentos. Então, vocês viram na página anterior, né? Crianças manuseando o tablet, manuseando o celular, procurando sobre outras culturas, sobre outras crenças. Então, é legal, né, gente? A gente aprender coisas boas para o nosso conhecimento sempre é legal. Vamos agora dar uma olhadinha. Nos lugares tem paisagens diferentes. Como cada lugar tem seu costume diferente, também tem as paisagens que são diferentes, não é verdade? A gente chega em uma praia, vai a uma praia conhecer e a gente observa quantas coisas boas tem naquela praia. Quando é de outra vez em outra oportunidade que a gente já vai a outra praia, a gente já observa as diferenças, as paisagens que são diferentes, não é verdade? Então, é o que nós vamos estudar agora. Estamos aqui na página 34, olha, de geografia, vamos acompanhar no livro. Lugares tem paisagens diferentes. Crianças, será que todo lugar a paisagem é a mesma? Será que todas as paisagens são iguais? Eu acredito que não. E o que é que vocês acham? Vamos fazer essa leitura. Pega o marca-texto, fica prontinho e vamos começar a grifar. Vou começar a grifar aqui, tá certo? E vocês vão me acompanhando bem devagarzinho, quando for preparar a tia a vida. Existem diversos tipos de paisagens em diferentes lugares do mundo. Paisagem é tudo que a nossa visão pode observar em um lugar, em um determinado momento. Além da visão, podemos utilizar outros sentidos para perceber algumas características das paisagens. Como a audição, não é verdade? Por meio dos sons. Como o olfato, por meio dos odores. Como estudamos nas unidades anteriores. Vocês lembram, não é? Observem aqui. Então, vocês param de grifar aqui, tá gente? Em unidade anterior, vocês param de grifar. Observem essas paisagens. Vejam que coisa linda. Vejam que legal. Não é? Na primeira paisagem, eu tenho aqui a vista panorâmica de uma praia tropical. Quem é que não gosta de uma paisagem de praia? Não é? Aqui, ó, embaixo, eu já tenho a vista panorâmica da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ó, a praia, que fica sempre no litoral, não é? E aqui, ó, uma cidade. E aqui embaixo, nós temos outra vista panorâmica, só que agora de uma área rural. Então, aí nós temos três tipos diferentes de paisagens, não é? Aqui, ó, uma paisagem litorânea, de praia. Aqui, uma paisagem de cidade. E aqui, uma paisagem da área rural. A cidade também nós chamamos de área urbana, certo, crianças? Igual ou diferente, como será? Qual dessas paisagens aqui se assemelha com o lugar que você vive? Como é que você chegou a essa conclusão? Aonde você vive é mais parecido aqui, com a praia, com essa cidade ou com a área rural? O que é que vocês acham? Pensam direitinho e respondam aí pra tia lá. Ok? Vamos para a próxima. Vejamos aqui agora, ó, na página 35. Vocês estão respondendo oralmente as perguntas que a tia tá fazendo? Por favor, não deixem de responder, tá certo? Isso é uma atividade também de conhecimento, mesmo que não precise ser registrada no seu caderninho. E nem até agora a gente tenha feito algum exercício. Mas é bom também informações para que a gente, ó, obtenha conhecimentos e fique guardadinhos conosco. Vamos agora para elementos da paisagem. Vamos pegar aqui o marca-texto. E vamos para a nossa leitura. Tô aqui com o meu livro também. Espero que vocês estejam com os seus. Elementos da paisagem. Comecem a marcar desde aqui, tá? E vão acompanhando devagarzinho. As paisagens são compostas por um conjunto de elementos com características distintas, ou seja, diferentes. A maneira como esses elementos estão organizados tornam as paisagens diferentes umas das outras. Portanto, a paisagem de um lugar não se repete em outro lugar. Mesmo sendo composto por elementos em comum. Uma paisagem nunca é igual a outra, não é verdade? Eu observei aqui, ó. Então, grifa até aqui. Esqueceu de novo. Grifa até aqui comum, né? Grifa todo esse primeiro parágrafo. E vamos aqui, ó. Observei aqui essa paisagem daqui, ó. Aqui, nós estamos olhando a cidade de Recife. E aqui embaixo, nós temos, ó. São Paulo. Não é? Então, dependendo da procedência dos elementos que compõem as paisagens, estas podem ser classificadas como naturais ou como culturais. Vamos aqui para a outra página. Agora, nós vamos ver qual é a diferença da paisagem natural para a paisagem cultural, certo? Na página anterior, a tia vai deixar uma atividade para vocês realizarem. Daqui a pouco eu volto para explicar. Vamos lá. Paisagem cultural. Vamos pegar o marca-texto novamente. E vamos grifar aqui, ó. Todo esse primeiro parágrafo, tá certo? Até aqui o nome praia. Vamos lá. Uma paisagem, ela é natural quando ela apresenta apenas elementos criados pela natureza, como os rios, cachoeiras, vegetação, formas de relevo e praia. Observem aqui as paisagens a seguir. Nós temos aqui a primeira paisagem. Ela é o Lago Moraine, no Canadá, certo? Ao lado, nós temos o Lago Iglaciar Pique, nos Estados Unidos. E abaixo, nós temos uma paisagem com relevo irregular na Ucrânia. Vejam só, pessoal. Tá vendo? Observem todas essas três paisagens. Elas são paisagens naturais. Agora, vamos aqui no jogo rápido com a tia. Deixa eu ver quem eu vou chamar hoje para me ajudar. Hoje já é outra pessoa, né? Então, jogo rápido. Leia aí com a tia para a gente fazer aqui, juntos, tá? Marque o X nos elementos naturais presentes nas paisagens das imagens. Vamos lá? Então, aqui nós temos Miguel, do terceiro ano A. Me dê uma resposta, Miguel, por favor. Quais desses elementos aqui apresenta... Quais desses elementos, Miguel, estão presentes aqui nessas paisagens naturais? Desculpa, tá, gente? Muito bem, Miguel, o Rio. Marca um X no Rio. Deixa eu ver agora a outra criança. Luiz Otávio. Diga a tia, qual é o outro? Muito bem, Luiz Otávio. Vegetação. Parabéns. Deixa eu escolher outra criança. Gabriel Vinícius, do terceiro ano A, me dê outra opção. Nuvens. Perfeito. Vou corrigir no de verde, tá? Não esqueçam. E agora, Maria Alice. Conclua, Maria Alice, para a tia Laura, qual é a última? Muito bem, Maria Alice. Montanhas. Agora, pega a canetinha verde, ó. Correção de verde. Muito bem, crianças. Estou gostando de ver a participação de vocês. Agora, vamos para a página aqui, 37. Estão me acompanhando. Vamos concluir a nossa última atividade de geografia de hoje. Paisagem cultural. A gente já viu que era a paisagem natural. Vamos ver agora o que é a paisagem cultural. Pega o marca-texto e começa aqui, ó. Vai acompanhando aqui até eu pedir para parar. Paisagem cultural. Uma paisagem é cultural quando apresenta muitos elementos construídos pelo ser humano. Ou seja, elementos culturais como construções, rodovias, pontes, túneis, indústrias, entre muitos outros. A maior parte das paisagens terrestres é cultural, pois passou por transformações provocadas pelo ser humano. Então, grifa até aqui o ser humano. Grifa todos esses dois parágrafos. Entenderam, gente, qual é a diferença agora? A paisagem cultural a gente pode modificar. Ela é construída pelo ser humano. E a paisagem natural, não. A paisagem natural já é aquela paisagem que o Papai do Céu nos proporciona. Não é verdade? Observem aqui essas imagens. Nós temos aqui, ó, a vista de uma grande cidade, ó. Movimento imenso, né? É verdade? Vamos lá. Basta só ler com a tia. Existem paisagens que, embora sejam formadas por elementos naturais, são consideradas culturais. Isso porque surgiram não em consequência da ação da natureza, mas sim da ação do ser humano. Um exemplo é o caso da paisagem da lavoura de trigo, retratada nessa imagem que vocês estão vendo aí ao lado. Embora o trigo seja um elemento natural, esse gênero agrícola cresceu nesse lugar pelo fato de ter sido plantado pelo ser humano. Portanto, ela é uma paisagem cultural. Olha aqui ao lado, vocês estão vendo uma lavoura de trigo. Não é, gente? Então, vamos aqui para o jogo rápido que a gente não fez. Agora a tia vai chamar outro aluno para me ajudar. Agora eu vou escolher do terceiro ano C, da tarde. Vamos lá. Marque um X nos elementos culturais presentes na paisagem da imagem. Então, pega aí o livro, pega o lápis e vamos marcar. Deixa eu ver quem é que eu vou chamar agora. Vitor Miguel. Vitor, dê um exemplo aqui à tia desses elementos culturais que estão presentes aqui nessa paisagem ao lado. Isso, Vitor. Muito bem. Avenida. Parabéns. Temos mais dois, não é verdade? Deixa eu chamar agora Jorge. Jorge, me diga qual é o outro. Não ouvi, Jorge. Isso, Prédios. Muito bem. Agora, me diga Júlia Freire. Qual é o próximo? Muito bem, Julinha. Viaduto. Parabéns, crianças. Vocês estão fazendo as atividades com muita dedicação. Estou gostando de ver. Agora, falta o quê? Ó. A correção de verde. Muito bem. Muito bem mesmo, tá? Então, nós vamos encerrando a nossa atividade de geografia por aqui hoje. Eu vou explicar para vocês uma atividade bem legal que eu vou deixar. Tá bom? Vamos para a próxima? Bom, chegamos a mais uma aula nossa, mais o fim de uma aula de geografia. A tia espera, sinceramente, que vocês tenham acompanhado a aula, tenham feito as marcações, tudo direitinho. Eu peço que vocês dêem uma revisada no que a gente estudou, para que você consiga se interar mais um pouco sobre o assunto. Se você tiver alguma dúvida, registra que na próxima atividade de geografia nós vamos corrigir o que a tia vai deixar para vocês fazerem. E eu posso tirar as suas dúvidas. Foi uma aula legal, uma aula bem interessante. Não é verdade? Agora, eu vou deixar duas atividades para vocês fazerem bem legal. Vocês vão pegar a agendinha de vocês e vão copiar bem direitinho. Do jeito que a tia colocou aqui, vocês vão copiar para a agenda de vocês. Em primeiro, está aqui tudo o que a gente deu hoje, em geografia. O nosso assunto hoje, olha, foi modo de vida em diferentes países, nas páginas 30 e 31. Conhecendo os lugares e o modo de vida das pessoas por meio da internet, também no livro página 32. Lugares têm paisagens diferentes, no livro página 34 a 36. Eu vou deixar aqui para vocês, no livro também, as páginas 33 e 35. Para vocês realizarem na próxima aula de geografia, nós vamos corrigir. Na página 33, eu vou explicar. Vocês vão desenhar ou colar uma imagem no espaço abaixo. Depois, escrever uma legenda explicando a imagem que vocês desenharam, desenhou. Depois de concluída a tarefa, mostre aos colegas e ao professor o resultado da sua pesquisa. Você pode fotografar e postar na rede social da escola ou mandar para o WhatsApp de tia Laura. Tá certo? Vocês podem pedir para o papai e para a mamãe. Coloca lá para a tia Laura ver a atividade que vocês fizeram. É sobre os modos e os lugares de vida das pessoas por meio da internet. Então, esse desenho que você vai fazer é relacionado a esse tema. Tá bom? E vocês vão também fazer na página 35, que eu fiz a leitura para vocês, um jogo rápido bem legal. Duas perguntinhas bem interessantes. A primeira, sinta e três elementos que você observa nas duas paisagens das imagens anteriores. Essa foi relacionada à página 35. Tá bom? E no número 2, embora apresentem elementos em comum, as paisagens das imagens são iguais? Justifique a sua resposta. Você lê novamente a página 33 e 35 e vai conseguir realizar a sua atividade sem dificuldade. Crianças, até a próxima aula, se Deus quiser. Continua se cuidando em casa, continua fazendo as tarefinhas, continua se dedicando. Lembra de sempre estar fazendo uma boa leitura, estudando a tabuada. Tá certo? Tem muita coisa para a gente estudar. Então, um beijo bem grande para vocês. Bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.